Chora em goma de mamãe, chora em goma de papai Do Rosário de Maria, nego veio pra contemplar Hoje é sábado de aleluia, dia a dia abre fundamento Ah, nego velho, do Rosário também tem seu sacramento Ei papai, ei mamãe, veja povo como tá Esse povo de Angola nos aro, vem rezar Ei Angola no dia de hoje, odeia Muzambauê Odeia Muzambauê, Alê, 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 Alô Vamos rezar, meus irmãos pecadores 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 Odeia Muzambauê Odeia Muzambauê E vou em lá, eu vou me dizer, nós vamos ver E vou, e vou, e vou, e vou 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 E vou E vou E vou Pessoal E vou Reviver Que amanhã no terceiro dia Com a ressurreição Mais ver E Tinha que tá E E E vou E E vou E 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